Olá, boa tarde. Chegámos ao nosso último workshop deste primeiro dia do evento relacional. Vamos falar sobre aparafezadoras e barbequins. Eu sou a Joana da Sérvia e vou ser a mediadora deste workshop, o que quer dizer que vocês podem colocar todas as vossas questões, porque eu vou ser a ponte entre vocês e o formador. Por isso, aproveitem, porque não quero que vocês cheguem ao fim do dia e fiquem, opa, podia ter aproveitado. Aproveitem para fazer todas as perguntas, porque temos connosco o espetacular Ricardo Sousa, que nos vai elucidar sobre este mundo maravilhoso dos maquinões, das aparafezadoras, das tornes, vamos começar por aí. Então, antes de mais, queria-te perguntar, porque tu tens muita experiência na plataforma de vendas nesta área. Qual é, normalmente, a dúvida principal que vem na cabeça de uma pessoa que vem comprar? No fundo, é escolher a máquina em si. Podem estar a comprar uma coisa que não se adequa às necessidades que vai fazer em casa. No fundo, há sempre um apoio nas caixas que vai dar esse apoio à pessoa para fazer a compra da respectiva compra. Portanto, imagina que nós não encontramos o colaborador, estamos aflitos e precisamos de comprar uma máquina e perceber qual é que é a mais indicada para nós. Existe a embalagem como tu dizes, mas a verdade é que eu chego à secção, pego uma embalagem destas e fico aqui meia hora a olhar sem conseguir perceber, sem discursionar muito bem isso. Então, explica-me, o que é que temos na embalagem? No caso, nesta embalagem da Dexer, temos sempre aqui um específico das características da máquina. No fundo, o que ela diz aqui é que traz uma bateria de 2 amperes e uma de 4 amperes hora, que ela faz as rotações de 400 a 1500 por minuto, tem um tempo de duração médio, que isto é... Estamos a falar das baterias, é isso? Sim, isto depende muito de marca para marca, do uso, depende muito do que a gente estiver a fazer, no fundo. E diz que nos dá para um limite máximo de brocas de 3 milímetros e é o peso dela, basicamente. Há o peso, que é importante, estamos a trabalhar com uma máquina que é muito pesada, se estivermos a fazer furos no teto, por exemplo, não é muito conveniente termos um... Sim, quanto mais pesada, é pior para fazer os furos. Pior para nós, ok. Exato. Também nos diz que vem equipada, neste caso, com as tais de 2 baterias que tínhamos falado, a 2 amperes é de 4 amperes, o carregador, traz os bits, que é as ponteiras, também conhecido com a ponteiras. E depois traz aqui uns acessórios que é para a gente pôr no cinto, já quase à profissão. Sim, à profissional, para tirar logo, ok. Sim, senhor. Então, mas, por exemplo, o que é que isto me quer dizer? Esta bateria de 2.0... Esta bateria, 2 amperes hora. Isto, no fundo, é a capacidade que ela tem. Da autonomia. Da autonomia. Quanto for maior a amperagem, mais a autonomia vai ter a bateria. Portanto, há baterias que duram 1 hora, outras que duram 2, 3, 4 horas. Sim, senhor. Portanto, uma casa, onde estiveses a fazer um trabalho, num sítio onde não tens eletricidade, não tens hipótese de usar um broquinho, convém teres em atenção se a bateria vai ter autonomia ou não. Exatamente, e convém ser sempre uma bateria com mais autonomia. Ok. Sim, senhora. Já nos usaste um bocadinho. Isso, aqui à frente... Sim. Acho que vou do outro lado. Sim. Tens essa leitura mais rápida, não é? Normalmente vem sempre aqui indicado. Sim, que vem com as duas baterias, basicamente. Ok, pronto. Sim, senhor. Portanto, temos que perceber a voltagem porque isso influencia também a potência da máquina, correto? Também, também. Ok, então existem máquinas mais pequenas, mais simples? Sim, existem máquinas mais pequenas que nos permitem para ir a sítios mais complicados. Imagino que estamos a montar um móvel do IKEA. Ou seja, a gente vai-se ter que dobrar todos. A professadora, no caso destas, as da professadora são maiores. Ok, não é tão prático. Esta é uma professadora pequena, vamos aos sítios mais complicados. É mais versátil. Exatamente. E é mais leve. E é mais leve. Obviamente porque é pequeninha, cabe no bolso. E além de ter, no caso desta, mas há várias marcas que trazem outro tipo de leve, mais intenso ou menos intenso, mas no caso desta, traz um leve médio, que dá para sítios mesmo, por exemplo, quando vais mudar as dobradiças lá de casa, não está tanto jeito, ou está mais escuro, não encontras a cabeça do parafuso. Sim, a luzinha ajuda muito a identificar. Ok. Então, mas nós também temos acessórios, não sei se queres falar disso ou se falamos mais à frente, porque estavas a falar da questão de difícil acesso. Se eu quiser chegar a um, às vezes quando aqueles aquecedores que estão embutidos na parede ou que estão fixos na parede, tu não consegues chegar lá, existem acessórios também para facilitar esse acesso. É o caso da EOPETI. Este? Sim. No caso deste, por exemplo, ou seja, este no caso, colocamos na ponta da parafusadora. Ah, ele faz a curva. Ele fica curva. Ele fica curva, colocando o respectivo bit aqui, já é mais acessível, faz um ângulo logo de 90 graus. Ok. Também existe outros adaptadores, que também tens a EOPETI, que são maleáveis. Tem que dizer-se que é maleável, não é? Exatamente. Posso mostrar? Eu vou abrir para mostrar. Sim, podes abrir para a gente ver. Mas isto não fica, não é, quer dizer, tem segurança usar um... Ah, ok, porque ele é resistente, não é maleável, mas tem alguma resistência. No caso daquele, tu só te permite um ângulo de 90 graus, tu não consegues fazer um ângulo de, sei lá... Ah, ok. Qualquer outro ângulo tem que ser... Exatamente, 80 graus. E este é espetacular. Exatamente. Não dá para fazer... Ok, portanto este... Este já não dá para fazer o tal ângulo de 90 graus, mas permite trabalhar outros ângulos. Ok. Interessante. No caso isto também é fácil de colocar, na parafusadora, e depois viramos para o sítio que é, a parafusadora vai rodando, a gente fica aqui a segurar um bocadinho e faz o trabalho. Ok, e ela chega lá. Senhora. Interessante. Então ele diz-me, falámos da pequenina? Sim. Falámos de uma parafusadora de 18V que tem precursor, isso também é uma questão... No caso desta, por acaso, não tem precursor. Ah não? Pronto, eu pensava que tinha. Mas existem, é parafusadoras com precursor. Existe. E a precursor é o quê? Ricardo, explica aos nossos clientes. A precursor, no fundo, é um martelo. Ele, além de fazer a rotação comum, ele começa a picar a parede. Ok, faz aquela função de martelo. Exatamente. Portanto, é como se fosse um barbequim. É como se fosse um barbequim, sim. Então qual é a diferença entre um barbequim e uma parafusadora? Esta é a nossa questão existencial. Imagina que tu, por exemplo, na tua casa tens um jardim exterior e queres montar, sei lá, uns candeeiros. Ok. O que é que devia ter acontecido com um barbequim normal? Não ia dar muito jeito, não é? Tinha de puxar as tensões para chegar lá. E se calhar era para ir 50 metros ou 60 metros, seja o que fosse, aí tinhas de fazer muita extensão com extensão. Pronto, não era nada prático. Não era muito prático. Mas então o barbequim, ou seja, já existem parafusadoras, porque isto para mim, não sei, eu sou leiga no assunto, mas para mim é uma coisa recente, uma parafusadora ter a potência de um barbequim fazer o mesmo que um barbequim faz, furar uma parede, por exemplo. Ela faz, ela faz na mesma. Agora, temos de ter em consideração aquela situação da amperagem. Ah, ok. Quanto maior a amperagem, mais tempo vai durar. Ok, então só fazes um furo e já não fazes mais nada porque ela não vai... Por isso é que muitas parafusadoras vêm equipadas com duas parafusadoras. Exatamente. Enquanto uma está a carregar, está a outra a trabalhar. Estás a usar a outra. Ok. Sim senhora. Então, falámos da parafusadora pequena, para ver se eu não me perco desta parafusadora, com percussão esta não tem, mas já existe com percussão. E logo a seguir temos o barbequim, digamos assim, na escala da potência, digamos assim, temos o barbequim e temos uma outra máquina que é um bicho estranho, que é, eu chamava torna, mas tu dizes-me como é uma torna. É uma torna. É uma torna? É uma torna. Ah, então pronto. Mas chamam-lhe martelo horizontal. É um martelo horizontal, vulga, torna, que mais conhecido no mundo. Ok, podemos ver, podemos ver, porque é uma sinal espetáculo. Sim, sim. Agora, isto já não se usa parafusar uma madeira, não é? Não, não, isto só para furar, permite também furar, posso? Podes, pode, então. Permite furar também madeira, metal e botão, mas é uma máquina mais feita para botão. Ok. Portanto, não faz sentido comprar uma máquina dessas para, mas existe o risco de eu estragar uma peça de madeira, por exemplo, porque não possuem colar a… Podes colar o risco, sim. Podes colar o risco. Ok. Isso, portanto. Uma máquina que seja mais universal, se calhar que abranja mais necessidades será… É assim, este, no fundo, esta máquina é para, quando tu tens dificuldades, apanhas-te um portão mais rígido, ou facilidade de furação, esta máquina permite isso. Tem os seletores, que é o seletor, deste caso, é para furar madeira e metal. Ok. Tem o seletor para furar com martelo. Este seletor é só para a gente fazer pequenos trabalhos quando usa este seletor. Este seletor é para demolir qualquer coisa. Para demolir? Sim, tipo, coisas mínimas, atenção. Tipo, um azulejo, abrir um rasguezinho muito pequeno. Ok. Porque isto não é um martelo. Apesar de ser chamado martelo horizontal, é mais para furar, não para demolir. Não é para demolir. Pois existem os marteles pneumáticos e os outros marteles mais… Não os incluímos nesta categoria, digamos assim, destas máquinas. Não faz sentido. No caso deste, como eu estava a dizer, no caso deste símbolo, é para rodar só o ponteiro. Eu também posso demonstrar aqui. Ah, e tem os acessórios? Normalmente já vem com os acessórios? Normalmente vem. Olha, agora estávamos a pôr… os encaixes das cabezas é sempre igual, nas máquinas não? No caso da torna é sempre igual. Ok. Por acaso no caso específico desta máquina, consegue-se mudar a cabeça para as brocas de madeira ou metal. Ah é? Eu já te vou mostrar como é que… Está bem, quero ver. No caso a gente muda aqui o seletor. Ok. E o que é que acontece? Aqui a parte do veio, do interior, desbloqueia. E a gente pode trabalhar conforme nos der mais jeito o escuro. Ah, podemos rodar, já percebi. Ok. Porque de outra forma ela ficaria bloqueada sempre na mesma posição. Exatamente, exatamente. Ok, bom senhor. Mas pronto, isso é uma máquina para destruir então, digamos assim. Ah, quase, quase. Ok. Mas se tivermos que fazer um buraco no chão, por exemplo, nem todos os barbequinhos têm força. Não tem força para isso. Quer dizer, eu já fiz furos com tornas e parece manteiga, não é? Exatamente. Chegas ali e peças a furar uma madeirinha com… Basicamente, é só encostar a luz da fura. Exato. Portanto, para esses trabalhos, ou para as subfícias mais duras? Normalmente… É assim, normalmente quem compra este tipo de máquina é já mais o profissional. Ok. Que coloca, por exemplo, o dito pelador, que vai pôr as vergas de varão no teto. Sim, sim, sim. No teto. Normalmente é ele que compra este tipo de… Que é para ser um trabalho já mais rápido, no fundo. Ok. Para uma pessoa que faça um uso mais extensivo da máquina. Exato. Olha, tenho já uma pergunta para ti. Para pregar quadros na parede, barbequinha ou parafussadora? Pode ser as duas situações. Sim. Pode ser as duas situações. Podemos usar o barbequinha como podemos usar a parafussadora. Mas tendo em conta que realmente a parafussadora é mais versátil? Tem que ter a percussão. Ah, ok. Exatamente. Tem que ter a percussão. Porque se for aquela pequenina, por exemplo, não dá. Ou qualquer parafussadora que não tenha percussão. Exato. Tem que ter a função martelo para poder furar a parede. Sim. Mas para uma pessoa que vai utilizar uma máquina destas em casa, no dia a dia, tem mais vantagens a parafussadora do que o barbequinha. Sim. Aliás, até o parafussador é mais usado em casa, por exemplo, para montar os móveis. Dá para tudo. No fundo. Agora, nesse caso, tem que ter percussão. Tem que ter percussão. Caso contrário, vai fazer cócegas na parede. Olha, tenho uma pergunta para ti. Quando tu queres fazer um forno numa parede que é muito friável, paredes más como há muitas em Portugal. Sim. Há algum truque para... Quando tu fazes a marcação com todo o rigor, está ali o pontinho e quando vais fazer ela faz... Que é para não escorregar. Exatamente. Por favor. Há algum truque para ela não escorregar que é para... Existe. Existe. Existe um punção. Ok. Que a gente, por acaso, a gente não tem aqui um martelinho, mas no caso a gente coloca ele na parede, dá uma martelada e isto fica... Ah, ele faz a marca. Fica este biquinho lá. Deixa eu mostrar ali para casa. Não sei se consegue ver. Ou seja, tu quando fazes, dás a martelada e ele faz já este orifício e a broca prende. Exatamente. No fundo a broca vai ficar lá na parede e não vai escorregar nem para um lado nem para o outro. Ok. Mas isso seja em parede, seja em madeira, seja em metal, convém a gente fazer isso. Pronto. Mas normalmente na madeira não tens esse problema porque ela como é macia, a broca já encaixa um bocadinho. Depende da madeira. Às vezes há aquelas madeiras mais... Sim, por uma madeira mais dura. Mas no metal também é muito difícil tu conseguires fazer uma floração. Aquela que a broca não escorrega. Exatamente, que não escorrega. Portanto, isto é uma coisinha espetacular que eu vou ter que comprar. Uma punção. Sim senhora. Muito interessante. Ok. Mais. Já apresentámos as máquinas todas. Ok. Eu queria que me ajudasse também a perceber que estas máquinas não servem só para furar, correto? Nem parar para furar. Não. Antes disso, servem para furar. Vamos começar por aí porque elas servem para muito mais coisas, mas vamos começar por aí. Eu para furar preciso de uma broca, mas nem todas as brocas são iguais. Não. Não. Então, há brocas específicas para cada material. Exatamente. Diz-me. No caso tens brocas para botão. Brocas para botão. São estas. Vou abrir. E elas têm cabeças diferentes? É isso que nos ajuda a identificar? Pronto. Normalmente vem sempre com este diamante soldado no fundo aqui na ponte. Ok. Isso é o que se identifica de ser brocas de botão para furar a parede. Ok. Tu consegues ver que há uma união, que há uma sola aqui de uma cabeça em diamante, é isso? Não. Quer dizer, depois ao fim do tempo já não consegues ver. Sim. Mas ela tem um formato... Não, mas isso é quando ela começa-se a desgastar, mas no caso, pronto, essas estão novas, dá para ver perfeitamente. Isto é uma forma de identificar, porque imagina que tens lá uma caixa cheia de brocas em casa, que já não faz ideia do que é que são. No fundo tem que ser, tem que ter sempre esta pastilha aqui, sola, aqui na parte Portanto, e tem este formato que também é característico de botão. Porque a de madeira, por exemplo... A madeira já é um bocadinho diferente. Eu já tenho aqui uma... Fora da caixa já tem um biquinho. A de madeira já é... Aqui na ponta. Ok. No caso dessa já não há aquela situação do ponção. Ok. Já tem o... Sim, porque realmente é isso que eu estava a dizer. A broca de madeira já faz uma preforação antes de começar a trabalhar. Ok. Betão, madeira e temos metal, certo? Metal temos aí também aberta. Também temos aqui aberta, sim. Para mostrar. A cabeçada de metal. Normalmente... Parece a de betão, mas não é, porque é mais... Normalmente, para identificá-las, tem sempre um aspecto mais brilhante. Ok. A broca. No fundo é o aspecto que ela tem. Normalmente as brocas são todas dentro destes deles. Só as de gama mais baixa é que já têm a cor característica preta. Ok. Então esta é de metal e ela tem aqui uns angulozinhos. É parecida com a de betão? Sim. No caso... Mas é mais afiada, não é? Parece mais afiada. É o afiamento da própria broca. Ok. Sim, sim. São brocas um bocadinho mais sensíveis. Tem que se furar... Ok. Furar metal, para mim, é um desadeuro. Umas rotações mais baixas. Isso influencia, imagina, porque nós temos nos broquins... Desculpa, na parafusadora, tens essa cabeça... Onde é que está a parafusadora? A parafusadora? Está aqui. Para mostrar ali... Depois tu tens esta coisa espetacular, que para mim também é chinês. 12, 13, 14, 9, 11... Isto é o torque. Isto quer dizer o quê? Isto é o torque. Isto é o torque. Isto é... No fundo, imagina tu que estás a meter um parafuso diretamente na madeira. Ok. O que é que vai acontecer? Se tu meteres aqui na potência máxima, ela vai trabalhar e vai até o limite. Ok. Até pode furar um bocadinho mais da madeira. No caso, se tu mudares o torque aqui da parafusadora, o que é que vai-te acontecer? Ou seja, chega a um limite que já não vai fazer força na madeira. Ah, ok. E o parafuso fica à superfície. Pelo caso, faz sempre este barulho, creio que disto. É a dizer, o limite dela para o... Ok. Eu pensava que esse brilho era porque eu estava a estragar o parafuso todo. Também é possível que eu já esteja a estragar o parafuso todo, nessa altura. Ok, então... Mas a velocidade é importante para o tipo de trabalho que estás a fazer. Sim, sim, sim. Ok. E isto do torque é a velocidade? Não é bem? Não, isto, no fundo, o torque é a força exercida. Ah, ok. É a força exercida. Mas existe a força e existe... No caso, por exemplo, das brocas que a gente estava a falar, existe a rotação que existe nos broquins que a gente, por acaso, tem aqui. Existe este selector de velocidade. Sim, exato. No caso, se a gente colocar na máxima velocidade com uma broca, uma broca de metal, o que é que vai acontecer à broca? A broca vai queimar. Vai queimar. Vai começar a pegar fogo. Não sei se já te aconteceu a tu dizer assim... Já? É pá, estas brocas não valem nada. Isto não presta. Isto está tudo a pegar fogo e não abre nada. Não faz nada. Sim. Ok, porque eu sou naba, não é? O que é que aconteceu? Tu não reduziste a velocidade. Tens que reduzir a velocidade. Ah, mas é que os leigos vão pensar assim, vou pôr mais velocidade, mais potência para furar, não é? Não, não. Errado. Errado. É usar a baixa velocidade e um bocadinho. Por acaso trouxe aqui um óleo de corte. Óleo de corte? Sim, é um óleo de corte específico mesmo para as brocas de metal. Ah, ok. Mas se não tiveres lá em casa um óleo de corte, podes usar um óleo... Já não é? Tenhas ideias, Joana, por favor. Não, não. Não, ok. Mas isto é para te ajudar a... Não, mas podes usar um óleo comum de boradiças. Isto não fazes colgar tudo para o infórmio? Não, não. É à vontade. É mesmo para arrefecer a broca. Ah, ok. Está bem. Estava a imaginar o óleo já a fritar ali um ovinho... Olha, tenho mais uma pergunta para ti. Amparagem de bateria significa durabilidade, mas também... Ah, isto não é uma pergunta, isto é uma afirmação. Amparagem de bateria significa durabilidade, mas também potência. Está correta esta afirmação? Também. Também, sim. Sim? É uma verdade correta, sim. Ok. Acho que não temos mais perguntas. Aproveitem, por favor, para fazer as vossas perguntas, porque temos aqui o Ricardo hoje à nossa disposição. É mesmo. Então, estávamos a falar das brocas, que já as apresentámos todas. Certo. Da questão da velocidade, não é? Falta-nos falar das brocas diferentes. E depois temos as... Tu chamas brocas também? Sim. Mas na verdade é... É broca chamada broca do bordiça. Vai fazer um corte? Sim, vai fazer um corte. Ok. Por isso. Isto basicamente, esta chamada broca do bordiça, o que é que acontece? Ela tem aqui uma altura. Quando a gente está a fazer o furo, convém respeitar esta altura. Porque esta altura é a nossa altura do bordiça. Quando a gente está a colocar a do bordiça embutida, ela vai ficar mesmo certinha na porta. Ficar por aí, então. Sim. Então, quer dizer que tu estás a... Que... Ou seja, tu quando tu chegas a este limite... Sim. Mas isso depende da altura da madeira. Ou não? Tu tens que respeitar... Ah, está bem, porque isto não é para furar de um lado ou outro. Não, não. Já percebi. Isto é só, no fundo... Não, eu já percebi o que estás a dizer. Ou seja, é para fazer aquela fundura da dobradiça. Exatamente. Para a cópia da dobradiça. Só para os nossos clientes perceberem, estamos a falar daquelas dobradiças que se usam normalmente nas... Mas acho que já... Já percebi. Peço desculpa aos clientes lá em casa, mas estávamos aqui com um problema técnico. Então, que máquina recomenda para a bricolagem ocasional? Isto... Ocasional. É sim. Pode ser, por exemplo, aquela que a gente estava a trabalhar, o caso desta, por exemplo. Há uma de 12 volts? Existe, porque existem os patamares de 12, 14, 18... É assim, normalmente em casa é 12, 14, 18 e 20 volts. Depois, a partir daí, já é coisas menos específicas. Existe 24, 36 volts, mas é mais para profissional. Se calhar, se for ocasional, 12 volts é o suficiente? Sim, sim, sim. Ok. Uma máquina de 12 volts. E temos uma da Dexer, igual a esta, que é um bocadinho mais... mais maneirinha, que acho eu que é de 12 volts. É de 12 volts, sim. Há reciclagem para brocas partidas? Por acaso, é uma boa pergunta. Não sei, sinceramente, se adorar. Não sei se adorar. Pergunta difícil. Esta vamos ter que responder mais à frente. Exatamente. E brocas para revestimento? Aqui foi uma falha minha, porque existem brocas para revestimento. Nós não trouxemos, porque temos aqui muita coisa para falar. Mas há brocas para azulejo? Exatamente. Cerâmica, grejo, etc. Normalmente vêm sempre com um diamante na própria broca. Não um diamante, como a gente tinha falado nessas. É mesmo, é um diamante, eu chamo eletrodepositado, que é quase colado, no fundo. E é específico para esses, aliás, há vários materiais. Eu vou depois partilhar o link com o link do site que têm estas brocas para dar um olho. Normalmente, essas brocas são utilizadas no grés ou porcelanato, que são materiais muito ricos. Muito, muito duros. Mais do que o botão, até, não é? Sim. O grés e o porcelanato. O que acontece muito neste tipo de brocas, às vezes, e há muitos clientes que compram este tipo de brocas para este tipo de material. E corre mal. E o que acontece? A broca acaba por se desgastar toda e não furam nada do material. Ok. E há aquele problema sempre de, tu queres fazer um furo na casa bem para pendurar, um toalheiro ou qualquer coisa, e nem arriscas porque sabes quais para ti usas todo. Também posso. Mas existem brocas próprias para fazer essa produção, só não correr esse risco também. Existe. Há brocas para tudo, visitem a nossa secção de ferramentas, vão ver que há de tudo. Mais uma pergunta para ti, espera aí. O Sr. Biller pergunta se as brocas metal podem ser afiadas. Podem, podem ser afiadas. Existe também na secção de ferramentas um afiador próprio para... Para as brocas metal? Sim. Sim, por causa daquelas arestasinhas mais afiadas. Ok, sim senhora. Continue a ir por perguntas, estão à vontade. Acho que não me quero perder aqui na nossa conversa, onde é que nós íamos. Estávamos a falar da... Das brocas. Da broca que chamas boca, que é um... Eu acho... Eu chamava fresa, mas não, uma fresa é isto. É isso? Não. Não, não, não. Por acaso a fresa que tu tens é estas aqui. Ah, isto... É estas assim. Ah, isto para mim era uma grossa. Sim. Porque há uma ferramenta manual, porque há ferramentas manuais disto tudo, não é? Sim. Que são... É tipo uma grossa. Assim, parecidas. É uma grossa. Mas isto vai comer a madeira, portanto faz o mesmo que a... Não, se tu tiveres algum, por exemplo, um desbastezinho de madeira, que tenhas que fazer, usas esta fresa para... Queres experimentar? Sim, podemos utilizar. Ah, eu quero experimentar. Sim. Nunca usei uma coisa destas. Então, isto é para fazer um rasgo, é isso? Sim. Basicamente é um rasgo. Deixa-me tirar isto daqui. Opa, isto... Ok, isto para mim não dá, é um pouco pesado. Enquanto montas isto vou-te fazer mais perguntas. Pode ser? Ai, que medo. Ah, o Sr. José está a perguntar se esta máquina tem percussão de 18V. Não tem? No caso esta, não tem. Não tem. No caso esta, não tem. Mas há alguma da Dexter que tenha... Existe uma da Dexter que tem e é 18V. Sim, porque eu tenho a ideia que já vi uma destas com percussão. Sim, sim. Portanto há de ser uma embalagem idêntica a esta? Sim, é uma embalagem muito idêntica. E isso vem indicado na embalagem? Bem, normalmente vem um símbolo... Lá está, as características. As características? Vem um símbolo do martelo. Ah, ok. Pronto. Então, Sr. José, tenho que procurar uma igual a esta, mas que tenha o símbolo do martelo para ter a percussão. Mais perguntas? Não há mais perguntas. Por enquanto, não há mais perguntas. Então, vais mostrar como é que isso... Este. E vais usar o broquinho. Vou usar o broquinho. Porque tem que ser uma coisa com mais potência, é isso? Não, não necessariamente. Não, é só porque é o que está a jeito. Exatamente. E é melhor eu sair daqui ou...? Não, não. Eu só vou demonstrar aqui um bocadinho. Só me vais mostrar o que é que isso faz, é isso? Se calhar até eu meto assim deste lado, não sei se está mais... Sim, para se ver melhor, se calhar. Eu vou tirar isto daqui. No fundo, esta fresa o que vai fazer é este desbaste. É comer... Será que eu posso substituir uma atopia por isso? Se eu tivesse muito jeitinho, não é? Não vai correr bem. Não, porque é assim, normalmente a atopia tu tens de trabalhar desta forma. Exato. É o que vai acontecer com o barbecue. Tu nunca vais ter mão para fazer um raspo perfeito, no fundo. A atopia tem um batente e faz um raspo perfeito. Ok. Portanto, isso seria para que situação? Imagina, se tiveres que comer madeira para encaixar em algum lado, para desbastar... Olha, às vezes, por exemplo, as portas às vezes dão um bocadinho, porque é portas de madeira, não é? Às vezes dão um bocadinho e a fechadura ficou ligeiramente mais abaixo e a gente não consegue trancar a porta. Faz este desbaste para... Então colocamos esta fresa, desbastamos ligeiramente para baixo e aí já acaba a dita fechadura. Mas ela faz assim um trabalho bruto, não é? Faz-se um trabalho. Ah não, até está... Olha, parecia... Sim, mas existe... Existe fresas com um golpe mais perfeito. Mais... ok. Mais perfeito. Do que esta. Mas ela até fica... Tenha ideia... Isto é o veio para cima que estava picado, mas não, é o veio da madeira. Sim. Até fica macio. Ok, sim senhora. Gostei muito desta. Agora, o que é que vamos falar a seguir? Ah, esta peça... Sim. Também é uma questão interessante, importante. Tu falaste dessa fresa, mas existe? Existe também para a parafessadora. Ou seja, estás a complicar tudo outra vez. Porque eu não tenho que ver se é para a parafessadora ou se é para o maroquim. Não. Mas isso faz muita diferença. Faz um bocadinho de diferença. O que é que vai acontecer aqui? É que isto tem uma velocidade que tem escrito aqui atrás. No caso desta, é para a parafessadora. Há de reparar que tem aqui 1200 rotações por minuto. Ok. Ah, porque o parafessador não chega às 1200... não sei... Sim, anda nessa média. Ok. Pode ser um bocadinho mais, mas... Ou seja, tem que ser uma máquina que própria... Que respeite essa velocidade. Só o que é que vai acontecer? A broca vai queimar. Ok. No caso dessa, vai dar um bocadinho mais velocidade. Mas também, de qualquer forma, temos que respeitar a potência no barquinho. Portanto, esta dá para 1500 a 2000 rotações por minuto. Exatamente. Ai meu Deus, eu vou ter que tirar um curso que isto está a melhorar aqui o sistema. E além desta, ter o encaixe específico para as a parafessadoras. E se eu consegui perceber que elas têm encaixes diferentes? Encaixes diferentes. Ah, meu Deus. Ok. Espero que os clientes lá em casa estejam mais... Se dás o que eu acho, vou ficar mais confuso do que já estava. E depois temos também esta ferramenta... Isto nós estamos aqui a mostrar este material todo porque queremos que os clientes percebam que estas máquinas não são só para furar e parafusar isto. Dá para fazer imensas coisas. Temos aqui um leque... Uma panópli. Uma panópli que vocês vão perceber. Esta peça é uma fresa... Esta é tal fresa que eu estava a falar. Isto é que é uma fresa? Sim. Esta é tal fresa que é muito idêntica à que estavas a dizer da topia. Ok. Mas faz um acabamento um bocadinho melhor, no fundo. Ah, esta fica mais perfeitinha. Fica mais lisinha. Que é mais afiadinha. Ok. Mas a forma de trabalhar é igual? É igual. É idêntica. Exatamente igual. Pronto. Eu tinha a ideia que a outra era mais grosseira que... Como uma broca... Lascava mais. Sim. Não fazia um trabalho, mas afinal... Não faz mais perfeito. Ok. Porque a lamina é mais afiada. Muito bem. Muito bem. Então, vamos falar também sobre esta peça, que é importante também quando fazemos a furação, quando falámos das brocas. Novamente, quando fazemos trabalhos em madeira, um carpinteiro matava-me. Se eu não usasse uma coisa destas, não é? Porque isto é para embutir, digamos assim, os parafusos, para fazer um acabamento perfeito. Depois, se começarem a usar isto, não vão querer usar outra coisa, porque isto é... Faz um trabalho muito melhor. Portanto, isto no fundo é uma broca. Isto no fundo é uma broca. Que está... Que tem uma... Eu chamo de... Não vou dizer o que é que eu chamo. Como é que se chama isto? Não vou... Humilhar mais... Não. Isto é uma... Isto é uma... É para fazer cabeças de... Sim, sim. Para as brocas. Isto tem o nome. Mas tem o nome... Para as brocas não, para os parafusos embutir na madeira. Ok. Ou seja, esta... Ela faz a furação e faz uma cama... Sim. Para o parafuso encaixar. Exatamente. Aliás, nós temos aí uma, porque vende-se com a broca embutida... Ou sem a broca. Ou só... Ou só esta peça, acho que eu não sei o nome. Olha, agora também... Também não sabes. Agora também... Temos que estudar a lição. Vamos saber. No fundo isto é uma... Uma fresa também. Está para mostrar o que é que ela faz. Uma escónica. No fundo. Se quiseres eu posso mostrar também o trabalho que ela faz. Sim. E a gente coloca um parafusinho. Mostra. Vamos também. Mostra-me e coloca um parafuso. Quer ver tudo. Tudo o que tenho direito. Temos essa maneira toda para furar e brincar. Aí. Portanto, estás à vontade. E agora? Será que eles conseguem ver? Não sei se conseguem ver aí em casa. E se podes abrir mais? Sim. Isto depois é consoante o parafuso. Exato. Mas tens o parafuso de cabeça maior ou mais pequenino? No caso, a gente vai meter aqui mais um bocadinho. Ok. Muito bem. E agora? Vamos encaixar aí o parafuso. E agora vou aproveitar para falar dos parafusos. Já que estamos... Porque existem ponteiras. Sim. Existem ponteiras. Existem ponteiras. Não sei se já te aconteceu, por exemplo, lá em casa... Já me aconteceu com certeza. Diz lá. Teres... Aquela ideia assim... Já estou farta de comprar pontas. E elas estão sempre... Estão sempre... Estão sempre... As pontas não prestam para nada. Já comprei umas caras. Já comprei umas baratas. Este material. Nós compamos sempre o material, claro. Não, mas agora... Não. Mostra isto lá para casa para terem uma noção. Porque isto... Atenção. Isto não é pegar numa ponteira qualquer e bom parafuso. Existem... Várias ponteiras. Várias pontas. Pontas de Philips, PosiDryve, que é idêntica a Philips. Ok. Já vamos falar sobre isso. Temos Torx, 6-tavadas... Uma panopla de pessoas. Ou seja, para além tês esta diferença evidente de cabeças, de formato das cabeças, dentro das cabeças tens, às vezes, diferenças mínimas, com som do parafuso, faz toda a diferença. No caso deste, chamamos a Posi Drive 2. A Posi Drive é o PZ, não é? É o PZ. O que é que acontece? Essa é muito parecida com o PH, muito parecida, mas se vocês repararem, tem um rasgozinho aqui no meio. Ok. É tipo uma estrela sobre uma estrela. Ok, deixa lá ver se consegue apanhar bem lá em casa. Ela tem aqui uma, tem um rasgo extra, é isso? Sim, exatamente. Porque a estrela, a estrela não tem aqui uma. Está aqui. Está? Esta. Ah, e o detalhe, minha nossa senhora, então este é a estrela e este é o PZ. É o PZ. Ou seja, uma estrela é o PH. Exatamente. E o outro é o PZ. Depois há estes termos técnicos mais fáceis de identificar. PH e PZ são os parafuso. Os mais comuns. Mais comuns. E podemos mostrar o parafuso para se perceber a diferença, não é? Sim. No caso este é o Posi Drive 2, que é o PZ. Este é o PZ. E o Philips. Certo? Portanto, tem uma ranhurazinha na ponta e este é o... É o Philips. Chama-se Philips. Que é a estrela... Philips... É só uma estrela. É o PH. Sim, é o PH. Correto? Ok. Estrela. Eu, para mim, Philips era sempre aquela de fenders, não sei porquê. Sempre que sei Philips, há fenders. E depois também existe as de fenders. Também existe as de fenders. Exatamente. Temos aqui as ponteiras para as portas de fenders. No caso está aqui o PZ. E agora vamos pôr aqui neste conjunto espetacular. Bom, e não é só isto, não é? Existe muito mais, mas não vamos estar aqui a desenvolver, senão... Existe as torques. O caso das torques são estas aqui. A torque é a TX? É a TX. Existe a TXT, que é estas com o furo, que é a torques com o furo no meio. E vocês vão encontrar... Onde é que tu vês parafusos destes? Os eletrodomésticos. Ah, ok. Quer dizer, aqueles que ainda nos permite utilizar, porque há chaves que não é fácil de encontrar no mercado. Ah, ok. Mas então não é de todos para estar a comprar um conjunto destes? Não. Para alguma coisa... Não, esse conjunto já tem basicamente as chaves todas para a gente utilizar em casa. Ok. Senhora. E temos também... Ah, não. Agora vais pôr o parafuso. Desculpa, não quero interromper. Ok. E qual é essa que está aí para ver se... No caso, é PosiDrive 2. Ah, porque depois dentro da PosiDrive... Meu Deus, ainda há 1, 2 e 3, é isso? É, exatamente. 4 e 5. Sim. Ou seja, o ideal é encaixar sempre o parafuso na ponteira antes de... Sim, depois experimentar. Exatamente. Experimentar sempre. Ou seja, tem que ser um agarre... Tem que ser uma coisa... Tem que ser um agarre firme. Um encaixe perfeitinho. Não pode andar ali a vacilar. Ok. Se for a Philips, o que é que ela vai acontecer? Ela vai começar a andar aqui... Vai começar a comer... É. Começa a comer e depois danifica a ponta. Começa a ficar toda cheia do... Depois a culpa é da ponta? A chamada de bocas. A chamada quê? Bocas. Faz umas bocasinhas aqui à volta. Ok. Fica comido, é isso? Sim. Ou então acontece aqui... Ou o parafuso fica todo desfeito. Ou corremos o risco de a gente querer tirar alguma coisa que temos que substituir e o parafuso está danificado e já temos... E aí, depois já não conseguimos tirar lá porque já não há nada aqui ao agarre. Acabamos poder edificar o que estamos a fazer. Ok. Portanto, essencial acertar a ponteira com o parafuso. Isto é chave para fazer um bom trabalho. Espetacular. Pronto. E fica assim um pouquinho... E fica aqui certinho. Certinho e já não sentes quando estás a fazer um trabalho... E não há aquele lazo... Por exemplo, às vezes há aqueles parafusos que ficam caindo fora e a gente passa e rasga a roupa toda. E rasga a roupa toda e estraga sempre tudo. Pronto. Com esta pecinha já resolvemos esse problema. Ok. Deixa-me ver o tempo. Porque ainda tem muita coisa para falar. Ainda falando em ponteiras, existem também estas peças que não são ponteiras, mas são chaves. Sim, que trazem um imã na própria chave. Ok. Para aquelas... Não, no caso é para estes parafusos. Imaginamos que estamos a colocar uma vocação, por exemplo. Ok. Estamos a colocar a vocação. Isto dá mais jeito, que tem mais apoio este tipo de parafusos na vocação. Usa-se este tipo de chave. Porque existem... Também para facilitar a montagem, que isto tem o imã, não cai o parafuso. Ah, ok. Fique-se a... Exato. Porque se não tiveres este acessório para a tua máquina, tens de fazer à mão com aquelas chaves compridas que estão sempre a sair de sítio, não é? Não? Sim. Ok. Ou então com o roquete. Ou com o roquete. Mas lá está. Estás ali nunca mais... Parece que estás num século passado. Sim, nunca mais seste lá. Nunca mais seste lá. Nunca mais seste lá. Sim, é muito mais rápido com isso. Ok. Portanto, temos também vários acessórios para outros tipos de cabeça, que não... Cabeça de parafuso. Sim. Que não estão englobadas ali nas ponteiras. Ok. Falta-nos falar desta peça, que também é para cortar, mas... É assim, normal. Chama-se crâniana. É crâniana. Como muitas pessoas dizem, eu não. Eu sempre disse crâniana. E esta, a diferença é que ela fura de um lado ao outro. Fura. Normalmente é utilizado muito para passar fios, por exemplo, nas cartárias. Ok. Não com esse diâmetro. Existem vários diâmetros. Não sei se consegue ver bem. Para terem noção. Mas é a que faz um furo mais rápido. Existem crânianas para madeira, crânianas para metal. Ok. E crânianas também para furar o azulejo. Crânianas universais. Olha, agora não tem nada a ver, mas lembrei-me porque estás a dizer que há para materiais diferentes. Nós temos também ali uma fresa de titânio. Fresa. Uma broca de titânio. Estás a ver? Eu já estou toda abenalhada. Estás-me a passar informação a mais. Aquela broca faz alguma diferença por ser titânio? Sim. É durabilidade. E dá para mais materiais? Não. É só metal. Só metal. Mas tem mais durabilidade por ser em titânio. Sim, sim. Por ser em titânio. Dura mais. Sim senhor. Mas também é a tal situação. Fazer aqueles passos que eu falei anteriormente, baixa rotação, óleo de corte ou um óleo que tenham em casa, dá perfeitamente para fazer isso. Portanto, ter um bocadinho mais de primor quando estamos a trabalhar e não ser tudo sempre a acelerar para ver se resolvemos o problema, não é? Assim há a mulher. A mulher costuma acelerar um bocado mais. Estou a fazer as perguntas todas. Se tiverem perguntas aproveitem, senão eu vou continuar aqui. Então, estávamos a falar da broca craniana que faz uma furação de uma ponta à outra para passar fios, etc. Certo. Não usei isto de forma de duvardiça que já me aconteceu. Não. E depois fiquei assim... Depois tem que mudar a porta. Peraí, onde é que eu vou? Pronto, acontece, acontece, não é? E para além disso, temos também outras funcionalidades associadas a estas máquinas, que é o caso, por exemplo, das varetas. Exatamente. Para fazer massa. Massa. Para a tinta, para mexer a tinta. Massa, bolos, qualquer coisa. O meu irmão, estás a brincar. Eu vou dizer isto a ficar gravado para sempre. Mas já aconteceu ter que usar um bocadinho para bater natas. Porque senão tínhamos máquina em casa. Portanto, está para tudo. E ficaram em castelo? Muito versátil. Ficaram bem rinjinhas. Então, temos estas varetas que podemos usar. No barbequim ou no barbequim? É indiferente? É sim. Convencei mais no barbequim. Na barbequim... Ok. Não, é igual. A cabeça é igual. Isto é fácil a colocar só. É como colocar uma broca no fundo. Também serve ventoinha, se calhar, não? Não. Não, não. Mas isso... Ok. Faz este movimento. O que acontece, porque eu estava a falar nessa situação de... O ideal era uma misturadora, porque isto manda muito balanço ao barbequim. Vai estar sempre a torpidar. No fundo. Ok. E vai danificar o barbequim. Agora, para um desenrasque dá perfeitamente. Ah, então não é o ideal para usarmos aqui, depois... Por causa da... Eu te diria uma coisa. A percussão. Nunca se deve usar a percussão, porque isso é uma pergunta boi... Um bocado parva, mas... Não usas percussão para fazer um furo na madeira, pois não? Não, isso não. Pronto. Tens de usar sempre a... Joana, claro que não. Só a rotação. Só a rotação. Pronto. Pode acontecer às vezes que estás a fazer a madeira e aquilo está a bababum e a estragar tudo, porque nós nos esquecemos de mudar a... Sim, sim. E danifica as brocas também. Ok. Danifica tudo. Pronto. Pronto. E temos esta peça, só para mostrar, não é? Só para... Sim, que isto é no caso da... É para a torna. É para a torna, porque isto é uma broca própria, só para... Sim. É mais para a torna. Para paredes maiores. Tem um encaixe próprio para a torna, certo? Ok. E também temos outra funcionalidade espetacular que ninguém, aposto que ninguém imagina, lá em casa, que nós podemos lixar com um barquinho ou uma parafizadora. É verdade. Certo. Não temos de comprar uma lixadora e um barquinho, podemos só comprar o barquinho. Temos este prato espetacular. Até vou abrir. Ah, vou abrir para mostrar. Para mostrar, para a gente mostrar também o modo de colocação. Temos este prato que tem esta superfície em velcro e depois temos umas lixas em velcro que agarram aqui. Ai, vamos lixar um bocadinho esta madeira. Eu hoje estou uma... Vou gastar isto tudo. Uma verdadeira bricola. Vou abrir isto tudo para ver. Então, já está? É super simples. Já está. Até eu consigo fazer. E agora vais arrancar aí o verniz todo da madeira com esta máquina. Cuidado com o parafuso. Vamos baixar aqui um bocadinho a velocidade. Ah, vamos baixar a velocidade? Se não... Importante então aqui. É preciso teres bem control, não é? É. Ok. Para terem uma ideia, pronto. Tirou o verniz. Já, já. Agora pode mostrar o resto. Tirou o verniz e tudo o que estava aqui. Não. E já está pronta. E já está cru para a gente começar a pintar. Sim, senhor. É, tem muita potência. É isso que tens que controlar. É sim. As lixadoras, por um lado, são melhores por causa disso. Ok. A gente acaba por controlar melhor. É como estávamos a dizer aqui. Para um desenrasco, tu consegues lixar. Mas para algumas... Se eu tiveres, por exemplo, um... Já me aconteceu. Um verniz muito duro, numa madeira. Isso é um bocado agressivo, mas a verdade é que é mais rápido que algumas lixadoras. Porque eu não consigo tirar... Um mouse, por exemplo, ou... Não consegue tirar e... Se conseguires controlar a velocidade, é mais rápido até para melhorar. Portanto, depende também das situações. E para além disso, também podes usar... Para polir. Para polir. Para os amantes dos automóveis. Sim. Aí está. É a mesma situação. É a mesma coisa. Ou seja, também tem um velcrozinho aqui. Sim. Coloca-lo no prato. Encaixas no pratinho. Da mesma forma. Ok. E baixar a rotação. Convém mesmo baixar a rotação, pode queimar a pintura do carro. Ok. Convém mesmo baixo a baixo. Se convém mesmo. Começamos sempre por baixo. Sim, sim. Vamos... Ok. Sim, senhora. E temos ainda esta peça também, que não é para lixarmos, quer dizer... É para decapar. Também para decapar. Não é uma lixa. Esse tipo de esfargão é tipo umas varetas de carbono. Ok. É mais adequado, é para sítios mais complicados que a gente não consegue... Ah, se tiveres uma madeira com trabalhados, por exemplo, onde a lixa lisa não chega... Ela já consegue adaptar-se, no fundo, à madeira. Ok. Sim, senhora. Muito bem. Tenho aqui uma questão para ti. Vou aproveitar para te fazer. Não sei, pá, já está cheio de pó, desculpa. Eu abusei aqui um bocadinho de ti. Ah, tenho uma questão... Não, tenho uma questão, mas não consigo vê-la. Vou pedir à minha regi para voltar a enviar, porque eu não consigo ver a pergunta. Vamos esperar que voltem a enviar. Estão a perguntar se um bocadinho pode servir como uma parafusadora? Ah, desenrasco. Desenrasco? Desenrasco. Pois era, aquilo que eu estava a dizer há pouco, é mais... Temos que ter mais cuidado porque a velocidade do bocadinho... A velocidade é totalmente diferente. Pode danificar... Qualquer movimento que a gente faça com o bocadinho, isto tem a velocidade mais lenta. Isto é o mínimo de um bocadinho. O que é que acontece? Se eu não tiver a sensibilidade quando estivermos a parafusar, vai acontecer aquela situação que eu estava a falar. Vai danificar a cabeça dos parafusos. Vai dar cabo da ponta. Ok. Portanto, Vitória, pontualmente, pode usar um burroquim se tiver que desenrascar alguma coisa, tem que ter cuidado de pôr sempre na velocidade mínima e ter muito cuidadinho para não ir para ali fora e não danificar o material. Acho que falámos tudo. Esquecemos de falar desta coisinha espetacular, que é... O guardapó. Que é para fazer burroquinhos e não sujar nada. Exatamente. Imagina que já temos o quadro todo impecável e esquecemos de falar para levar um quadro. Encostamos esta pecinha na parede. Encostamos na parede. Encostamos na parede. Regulamos, neste caso... Tem vários tamanhos de... Vários diâmetros que queremos furar. Normalmente as brocas mais comuns que a gente utiliza é 6 e 8. Regulamos para esta posição. Ok. Fazemos o furo na parede. E fica tudo lá. E fica aquele pó aqui dentro. Porque ele tem... É como se fosse um... Recolhe aqui o pó. Fica aqui. É uma caixinha que está aqui no fundo, no meio. Ok. E nós depois tiramos a parte da frente e colocamos no lixo o resto do pó. Ok. Muito chique. Também é um acessório muito interessante. Ok. É assim, Ricardo. Já chegámos aos nossos 45 minutos, mas eu queria ainda aproveitar, se der, para te perguntar. O que é que é sempre... Ou que cuidados é que devemos ter pelas máquinas? O que é que nunca devemos fazer? Já falámos aqui de algumas coisas. Sim. E como é que fazemos a manutenção destas máquinas? É assim. No fundo, quando a gente acaba de trabalhar, se tivermos essa possibilidade em casa, ao compressor, é superar as máquinas. No caso dos burbequins, ou nas aprovizadoras, temos estas buchas. Ah, limpar aqui por dentro. Exatamente. O que acontece nestas buchas? As buchas são realmente boas e que nos facilita o trabalho quando a gente não andar com uma chave. Antigamente havia aqueles burbequins que traziam uma chavezinha ao lado e apertavam-se. Ah, exatamente. Um termo caindo de spray. O W40? O W40, é o caso. Ok. Aqui dentro? Colocamos aqui dentro. Ok. E deixamos estar. Ela autolubrifica. E estais fazendo de vez em quando? De vez em quando. De vez em quando. É preciso estar sucessivamente a fazer isto. Ok. Portanto, basta isso. E limpar bem porque o pó também depois começa a entrar aí... Sim, com o bem. Começa a entrar para o indesíduo e a indutora da máquina. Para estas coisinhas todas. Ok. Ah, eu ia-te fazer outra pergunta e agora esqueci. No caso das baterias para a parafissadora. Pá, tu leste a minha mente. Que medo! Tu leste a minha mente, não ia-te perguntar se a bateria deve ser carregada sempre ou mal. Ou seja, tu esperas que a bateria chegue ao seu limite ou faz mal carregar-se? É sim. Hoje em dia elas vêm equipadas todas com baterias de lítio. Ok. Podemos carregar a qualquer momento. Mesmo que a gente tenha trabalhado 10 minutos, 20 minutos. Não há problema nenhum de carregar? Não há problema. Antigamente havia esse problema. Ok. Que eram as chamadas baterias de níquel cádico. O que é que acontecia? Se a gente trabalhasse uma hora, as baterias começavam a assimilar e colocávamos no carregador as baterias começavam a assimilar que estavam descarregadas totalmente. Ah, ok. E elas iam perdendo a autonomia. No caso do lítio, não. Podemos carregar a qualquer momento. Ok. Mas hoje em dia já é tudo com lítio? Praticamente. Praticamente, já foi substituto. Sim, sim. E eu não te perguntei também, mas aproveito já agora um instantinho, porque agora há uns motores novos nas máquinas. Sim. Qual é o melhor motor? Isso é uma coisa que também deves procurar quando vais comprar uma máquina destas? O tipo de motor? Não é por ser o melhor motor, tem a menos manutenção. Ah, ok. Ou seja, isto é equipado, no caso deste, é equipado com uma escovas aqui atrás, na parte traseira. Ok. E estas escovas chegam a um período de vida, elas gastam-se. E a gente, o que é que vai acontecer? Vamos ter que desmontar a parafesadora toda ou o barbecue para substituir as escovas. No caso da brushless, que é o chamado brushless, que é o sistema sem escovas, não. Mas é o sistema novo? É o sistema novo. Apesar de ter um desíduo e uma indutora, tem o género de uma placa eletrónica na parte traseira. Ok. Que está a dar a informação à máquina para ela estar a trabalhar, para ela trabalhar, no fundo. Ok. Muito bem, olha, eu esclareci muitas dúvidas. Espero que os clientes lá em casa também tenham aproveitado para esclarecer as vossas. Se calhar não fizeram as perguntas porque nós falámos muita coisa, esperamos nós que tenhamos atingido algumas das vossas questões. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez por teres vindo. Aproveito para dizer que chegámos ao final do nosso dia de hoje, mas amanhã continuamos com um rico programa. Vamos ter mais workshops da casa, bricoalas, demonstrações, vamos ter o nosso primeiro Repair Café, que é uma novidade este ano. Até vêm a propositarmos a falar dessa máquina porque vamos ter connosco a Repair Café em Lisboa. Eles vão falar um bocadinho sobre a iniciativa deles, o projeto deles, que é muito virado para a reparação de máquinas, para evitar o desperdício, porque realmente temos uma máquina destas, quem não conhece, não sabe desmontar, vai deitá-la fora e na verdade nós podemos recuperá-la. Sim, é o caso das escovas, por exemplo. É o caso destas escovas que nós tínhamos falado aqui. Bem tudo num momento certo. E porque nós vendemos as escovas também, aqui na loja, portanto é possível recuperar. E vamos ver amanhã, vamos conhecer a Repair Café e este projeto desta comunidade fantástica focada na economia circular. Vamos ter também um workshop dedicado a crianças. Vamos ter um workshop espetacular sobre um candeeiro. Vamos fazer um candeeiro único e fantástico. Portanto, temos um dia cheinho amanhã. Já sabem que podem ver o nosso programa no nosso site, nas lojas de Juan Merlin. Portanto, vão dar um olhinho e amanhã contamos com vocês. Beijinhos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.